Oi gente maravilhosa, boa tarde, hora do almoço por aqui e eu vou fazer o almoço com vocês Oi gente maravilhosa Pois é que eu vou sair né gente, mas não, só eu passei uma base aqui na minha cara que eu tô cheia de espinha E um gloss E depois mais tarde eu vou sair, tem dois trabalhos na rua hoje E aí vou ver se eu vou mostrar pra vocês, eu acho que um sim eu vou mostrar, eu acho que o outro não E aí o que tem pra fazer hoje? Tem que organizar as compras do mês Organizar, tá tudo ali em cima da bancada ainda Mas antes eu vou fazer almoço, vou lavar louças, que tá uma bagunça ali Vou lavar louças e fazer almoço E aí bora com a gente né, comigo e o Fabiano também que vai me ajudar Não esquece de deixar o joinha, se inscreve que se você for novo ou nova por aqui Primeiro de tudo eu vou tirar essas coisas aqui da lava louça Pra guardar e vou colocar mais né, pra almoçar um monte Não mostrei pra vocês ainda, mas olha só o que eu comprei A gente foi pro Beto Carreiro né, e eu comprei lá perto do Beto Carreiro, não dentro Mas lá perto tinha uma lojinha que eu nem sabia inclusive, eu fui comprar depois que a gente já tava indo pra Santa Catarina Que eu fui ó, minha mão tá suja, não sei de que Que eu fui pesquisar algum lugar lá pra me comprar, enfim Aí eu achei, perto do Beto Carreiro tinha uma lojinha que a gente ia passar perto lá saindo da cidade Aí eu comprei A cidade lá chama Penha né, Santa Catarina e Beto Carreiro Aí tem a montanha-russa e aqui também é a montanha-russa É que são os mais assim, impactantes né Mas que a gente foi, é que legal Muito top Quem não viu, vou deixar aí no card o vídeo do Beto Carreiro tá Vamos lá ver que tá tipo assim, tudo Tem tanto conteúdo, tanto gente, muita coisa Muita coisa top mesmo Agora eu vou colocar ali as coisas sujas né Que acabei de tirar as limpinhas Colocar as outras Aí sobre a caneca gente, eu gosto de lembrancinha assim ó Tipo quando eu venho de uma viagem eu gosto de trazer canecas de lembrança Que é uma coisa que eu uso Sim, eu uso, eu não deixo guardar Se quebrar, fazer o quê? Mas nenhuma nunca quebrou não, eu gosto de trazer caneca Depois quando eu tiver minha geladeira de três portas, acho que fala Quatro portas, sei lá Eu quero ter uma de geladeira também, ficar bem bonito Mas por enquanto não tô comprando Aí eu gosto de caneca, eu gosto bastante We're moving through the night like we're from a different start Flying over streets and our broken hearts But they can't even touch us We found a different beat Paradise is waiting and we bought the leads Ooh, getting caught in the maze There's a minute they'll never get out They're feeding the fears and the doubts Ooh, but we're golden, we run to the end Vou fazer aqui hoje carne de panela Deixa eu ligar aqui, né? Vou fazer na panela elétrica Gente, eu tô fazendo muito arroz na panela elétrica, sabia? Porque hoje eu vou fazer na panela normal, né? Porque a elétrica vai estar ocupada Vamos lá pôr manteiga E eu vou picar a cebola aqui Depois se precisar eu coloco mais manteiga E depois, se tiver muita, eu escorro Depois que fritar e tal Eu escorro a manteiga, gordura, né? Banha de porco Tifinha Eu vou picar a cebola Depois que a gente tiver bem fritinha Ai, vou aumentar aqui a panela Depois que a gente tiver bem fritinha Eu coloco o alho Cebola ficando bem douradinha por aqui Já vou colocar a carne Igual que dá pra fritar, né? Já na panela direto Não precisa usar outra Tá grudada aqui ainda Tava congelada Mas já Ah, só um pouquinho E aí eu já gosto de colocar o tempero, sabe? Vou deixar dar uma fritadinha já E já colocar o tempero Não tem feijão Não fiz feijão, fizia Vou ver se eu faço Fizinho hoje ou amanhã Hoje de noite ou amanhã Já vou colocar o temperinho aqui Vou mexer e vou tampar Se necessidade mais eu coloco Vamos ver, né? Ah, e o alho também que eu vou colocar Vou colocar agora já Próximo tempero que já tem alho E também alho Muito alho Gente, olha o que chegou aqui Antes de nós chegar de viagem Acho que tinha chegado já Aí agora eu vou montar ele É o quê? É o nosso varal de chão Ih, a coisa Ele é de jeito aqui, ó Vai ficar, ó Aí o que acontece? Esse varal aqui Nós até mostramos no vídeo, né amor? Nós comprou com desconto, né? Foi, que a gente usou cupomia, né? É Vou deixar aí no card O vídeo que a gente comprou É, na hora vai deixar no card É, o vídeo que a gente vai comprando ele Usando cupom, entendeu? Pra vocês verem como que é que a gente usa Mas é, eu vou mostrar agora Como que é que eu vou montar ele E eu vou ter que dar uma olhada no manual também, né? Gente, porque é pra quem não? Gente, o ventilador ligou sozinho Amor, o que aconteceu? Ah, é porque você tirou só um pouquinho da tomada E ele feou de novo E encaixou sozinho de novo Porque pra quem não sabe O site Cuponomia Lá dá pra você pegar vários cupons de desconto Tipo, pegar o cupom de desconto correspondente à sua compra, né? E inserir lá no final da compra Que você for fazer, compra online É, aí você vai, se for Você entra no Shopee Aí vai ter vários cupons Tem cupons pra cozinha, né? É, várias áreas É, pra quartos Então você vai escolher o cupom que você vai É, o nicho que você quer lá Pra sua casa Isso, mas não é só a Shopee Ele citou como exemplo a Shopee Mas dentro do Cuponomia tem mais de duas mil lojas Você consegue usar cupom pra essas lojas Tudo que tem lá dentro Aí você vai ver se a loja que você for comprar Tá lá dentro, né? Tem como você usar o Cuponomia E cada compra que você for fazer Vai ser um cupom diferente E um valor diferente de desconto É Não é verdade, Tifinha? E também dá pra gente ganhar cashback Se você indicar pra amigos Você ganha cinco reais de cashback E conforme for a compra O que você fazer Tem cupom lá Que aí, se eu não me engano Dá uns quinhentos reais de desconto Ou talvez você vai comprar uma televisão É, depende da compra Quanto mais alta o valor da compra Mais alto vai ser o valor do desconto também É isso aí Vou deixar o vídeo aqui Que a gente mostrou quando a gente usou Quando a gente comprou Vou deixar aí no card Pra quem quiser ver como que funciona Que a gente usa de verdade mesmo Por isso que a gente indica Que realmente funciona Que realmente dá certo É uma coisa confiável E muitos sectores já usaram também Já chamou lá no Instagram Pra ver como funciona E usou E pede por dar o link Eu envio Fabiano também Então monta lá E se você tiver alguma dúvida É só chamar lá no Instagram Aqui Principalmente eu, né? É, que você vai responder mais rápido Eu respondo também Mas talvez eu demoro mais Se tem mais mensagem Eu demoro a ver, né? Mas eu respondo também Aí aqui, gente Eu vou separar primeiro as peças, né? Pra mim ver qual que é a peça De onde vai o que aqui Pra depois começar a montar E aí Eu vou separar primeiro as peças, né? Se inscreva no canal. Vou agora fazer aqui arroz e macarrão. Sim, duas massas, mas vou fazer. E vou colocar água aqui no macarrão e já for ver. Vou começar a fazer o arroz. E vou ver ali como que tá a carne já. Aqui a carne acho que já tá cozida, sabe? Mas eu vou colocar mais coisas, ó. Vou colocar cebola, que eu piquei aqui. Vou colocar também cenoura e batata. Que eu quase nunca faço carne assim, né, gente? Pode contar nos dedos. Acho que, sei lá, poucas vezes. Vou colocar assim, ó, redondo e não muito grosso pra cozinhar mais rápido. Já abri a panela outra vez. Apermentei, coloquei mais um pouquinho de sal. E agora ficou temperadinho. Mais um pouquinho de tempero, no caso, né? Agora tá temperadinho. Vou colocar cenoura e batata, que eu amo carne assim. Isso porque eu como mais quando alguém faz. Eu não lembro, sabe, de colocar. Quando eu lembro, já tá pronta. Aí hoje eu lembrei. Aqui, ó, tô fritando a cebola. Muita cebola pra fazer o macarrão. O macarrão já ficou pronto, né? Vou colocar o molho aqui e colocar ele. Deixa perder um pouco o molho. E depois colocar o macarrão. E eu cozinhei ovos, né? Vocês viram que eu tinha colocado a água pra fazer o macarrão e eu pus ovos. Mas depois eu cozinhei o macarrão. Aí os ovos é pra colocar aqui no macarrão. Estou com saudade de comer ovo cozido. Mas lá, vou fazer e vou colocar no macarrão. Ó. Vou colocar todo o molho. Ficou com de água. Ai, que desculpa! Total. A água. O arroz aqui já ficou pronto. Vocês estão vendo? E aí, a carne daqui a pouco tá pronta também. Vai ser só. E aí, a carne daqui a pouco tá pronta também. E pronto aqui, ó, arroz, macarrão, e eu falo feijão já, o macarrãozinho ficou muito apetitoso, amor, eu acho que eu não pus tempero, é, não vai estar tão apetitoso que tem que pôr tempero, deixa eu ver, realmente eu não pus, eu lambi aqui, gente, vou pôr lá, tá, vou colocar tempero e já mostro pra vocês, mas não vai mudar muita coisa, né, não, não vou mostrar não, é só falta tempero, eu esqueci, e aqui, ó, a gente a carne, aqui eu escorri a gordura, ainda tem um pouquinho por cima, como vocês podem ver, mas a maioria é água mesmo, caldinho, carne com batata, que é a batata que derreteu, e cenoura, e cebola, e tempero, vamos comer, ai, eu vou picar uma alface também, gente, pra ter uma saladinha, né, mas enfim, é essa, por enquanto tá a comida, e vamos comer, depois que eu pôr tempero, né, alerta, pelo menos eu esqueço, né, não fica salgado, a minha comida é rara ficar salgada, às vezes eu esqueço de pôr sal no arroz, mas ficar salgado mesmo, é muito raro, vem cá, papai, vem, ó, gente, ó, tipo, tá com medo do varal, ele tá só chegando perto dela, tá, só pra, né, explicar aí, vai lá no papai, vai, 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 amor, chama, vem cá, papai, vem, ela com medo, vem cá, ela lá, tipo, varal, gente, muito engraçado, ah, tava mais legal a hora que não tava gravando, amor, ela mexendo com você, é, você é linda, eu acho que é por causa da cor, né, chamando a atenção dela, não sei, vai lá no papai, olha o que você fez com o tapete, agora a Fabiana já montou todas essas partes aqui, né, e agora vai ver o que tem que fazer ali o restante, tá bem fácil, né, amor, ele até viu o vídeo no YouTube, mas não tá seguindo, porque era um pouco diferente, nem vai precisar. Tchau, tchau. Aqui, gente, ó, já acabei de montar essas partes aqui, né, ó, e já montei aqui também assim, ó, agora eu vou acabar de montar o resto dele aqui. Tchau, tchau. Gente, nem usei, mas estou aluno, olha que diferente, mas olha, ele tem rodinha, mostra, amor, não sei se deu pra ver que ele tem rodinha, sabe, rodinha igual de negócio de botijão de gás, não usei ainda, mas estou amando, muito bom. Aqui é tipo, aqueles negócios assim, pra calcinha? Rabide, estranho, ó, acho, né, que estranho também. Aqui, ó, um negócio bem legal também, ó, que ele faz assim, faz assim. É, que talvez você quer guardar, né? É, e também se quiser ter uma roupa mais compridona, né, e aqui no fobol nada, fica melhor também. Aí todos eles fazem isso, né? Muito bom, é, todos fazem, elas de cima também, né? Uhum, todos os três. É só fazer assim pra dentro, pra ele travar. É. Não dobra mais. Legal, amor? E vamos supor, talvez é uma roupa de cama, você pode fechar essas duas partes, né? É. E deixar só aquela ali. Pode colocar assim, ela no chão, até no chão não vai, né? Mas, muito bom. Por enquanto, tô gostando. Depois eu vou falando aí nos vlogs, contando o meu feedback pra vocês. É. Gente, tô na correria aqui, tô saindo agora, que eu vou ali fazer depilação a laser. Vou lá, e Fabiana vai ficar arrumando algumas coisas ali em casa que precisa, né? Bem, falei pra vocês nada que eu tô com o dia corrido. Agora, comigo, vou mostrar um pouco pra vocês, tá bom? Aqui, gente, ó, pra vocês verem as roupas que tem pra mim dobrar aqui, ó. Tem aqui no balde, tem aqui. E eu tenho que pegar uma música que tá lá embaixo também, seca. Tá lá agora, eu vou lá pegar lá agora, pra mim começar a dobrar aqui, né? E vou mostrar pra vocês. Gente, eu fui lá embaixo, busquei as roupas, como vocês podem ver aqui, o restante. Tem uma música que eu estendi lá agora, e tem mais um bocadinho pra lavar. Agora, hoje, acaba, eu acho. É, de lavar e secar, porque tá muito calor. E agora já é 4h35. Aí, o que acontece? Eu vou tomar um banho antes de começar a dobrar essas roupas, porque tô com calor demais, gente. Tô todo pregando. Nossa, aqui tá calor demais, Nova Serrana. Não sei como tá a cidade de vocês. Fala aí pra nós como tá. Aí eu vou tomar um banho ali, já vou trocar de roupa já, e já vou arrumar as roupas já, né? Eu acho que tá engraçado, porque antes eu senti, agora não. Só geladinho, esse negócio de ser geladinho também ajuda muito, né? É, ajuda. Bom, gente, eu tomei banho ali, e agora eu vou começar a arrumar essas roupas aqui. E a Nayara, ela saiu, né? Porque ela vai fazer uns negócios na rua, tem que resolver umas coisas e tal. Daí que ela vai filmar pra vocês, porque ela levou a GoPro, então imagina que ela vai filmar pra vocês lá. Aí, enquanto isso, agora eu vou arrumando aqui. Daí que daqui a pouco ela chega também, imagina. Aí aqui, gente, eu vou começar arrumando os shorts, pra diminuir um pouco o volume desse negócio aqui. Os shorts e as calças. Depois eu dobro as camisas e as cuecas, saem ali. Então, primeiro eu vou acabar com o volume aqui, né? Não, 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 não. O que é isso? Cheguei em casa e vou mostrar as compras do mês pra vocês que eu até agora não mostrei, né? Cada item certinho, mas não tive tempo, gente. Eu fui lá fazer depilação, como vocês viram. Já amassei minha tifinha. Tifinha fica morrendo de saudade, gente. Aí depois de lá eu fui numa loja que eu tinha um trabalho pra fazer. Que eu mostrei aqui pra vocês já os bastidores, aquelas roupas de cama maravilhosas, gente. Os produtos da loja tem uma qualidade maravilhosa. Nossa, é muito bom. É muito bom a gente fechar a parceria assim, né? Publicidade com uma loja tão incrível, com produtos de qualidade extrema mesmo. Vale a pena comprar deles. Vale o preço, né? Pois Deus. Minha sogra. E deixa eu falar pra vocês. Sobre a depilação a laser, eu gosto sempre de falar alguns pontos específicos de qualidade de benefícios, na verdade, né? Sobre a depilação a laser. Eu já fiz quatro sessões na virilha, na axila, que eu mostrei, né? Fazendo na axila. E na virilha. Na virilha, impossível mostrar e também eu não mostraria se fosse possível. Então, os benefícios principais, ó. Três, assim, que eu acho mais top mesmo. Quem tem folicolite, a depilação a laser é um tratamento. Quem tem áreas escuras, assim, na axila, ela vai clarear. E sim, gente, é comprovado que clareia. A própria Flávia, que é a que me atende, ela falou que a dela era escura e clareou. Entendeu? Então, eu acredito mesmo. Porque eu nunca vi ninguém falando, ah, a axila escureceu fazendo depilação a laser. Eu nunca vi ninguém falando. E a minha, ela já é clarinha. Cês viram, né? Cês já viram. Mas aí ela vai continuar clarinha, né? E o outro benefício maravilhoso, eu acho que o melhor pra mim, é que acaba com 99% dos pelos. A gente faz de seis a oito sessões. O recomendado sendo seis a oito sessões, o indicado. E aí depois a gente só faz manutenção, tipo, de quatro em quatro meses. Vai depender, né? De cada pessoa. Por causa disso, porque elimina 99% dos pelos. Imagina, gente, você não ficar tendo que ficar refém ali da gilete, ou seja, da cera, ou de qualquer coisa, todo mês. Mas aí eu tô sempre fazendo e vou fazer, se precisar, as oito sessões. Vamos ver quantas vai precisar. Vou deixar o contatinho da Flávia aqui abaixo, pra quem tiver interesse em ir lá fazer com ela. Quem for daqui de Nova Serrana ou região, né? E ela faz também em homens, tá bom? Só que não faz parte íntima, região íntima. Então bora aqui continuar nosso vídeo. Vou mostrar pra vocês as coisinhas, tô precisando já comer alguma coisa. Minha merenda. Vou pegar café da tarde, né? Pra ser específico. Tem gente que não sabe nem o que é merenda. Eu vou falar merenda. Então todas as coisitas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tô pegando o sol aqui, que já tá de tarde, né? Vou mostrar pra vocês tudinho. Ó. As verduras e legumes. Eu já abri algumas coisas. Mas vamos lá. Fabiana abriu esquita, chupando ali, melzinho, né amor? É bom, né? Eu chupei um só. É. Mas é gostoso. É mel puro mesmo, gente. Então, duas cartelas de ovos que a gente comprou. Porque assim, a gente deixou uns ovos aqui um mês e não perdeu. Então eu ficava com medo de comprar muito. Tipo, duas de uma vez e perder. Mas se ficou um mês e não perdeu na viagem, porque tá tudo certo. Eu coloquei numa vasilhinha separada, fiz pra gente comer e não perdeu. Lógico, obviamente ficou na geladeira, né? Então conserva muito mais. Então a gente já comprou duas cartelas. Aqui o arroz, porque eu já abri, já usei, porque não tinha no pote. Aqui um pão sovado. Aqui 300 mil energéticos. Lembrando que a gente não toma tudo de uma vez, tá? Eu sei que faz mal, a gente sabe. Mas a gente toma aos poucos. A gente comprou dessa marca aqui hoje, ó. Diferente, pra experimentar, ver se a gente gosta. E o resto tudo é da Monster. Meu sonho agora é ser patrocinado pela Monster, amor. Porque esse aqui, esses dois que são os melhores, ó. O azul é de manga e esse outro aqui é de cereja. Assim, na minha opinião, óbvio, né? Tem gente que gosta mais do de manga e o de laranja, que é isso aqui. Vai depender. A gente gosta muito de uva. Vai depender muito. Se a moça não quiser patrocinar, pode ser guaraná mesmo. Guaraná é isso aqui? Pode ser também. Fabiana que organizou tudo aqui direitinho, gente. Aí eu vou mostrando pra vocês. A Todd. A Todd também. Nossa, seria um sonho. Meu Deus. Eu tomo Todd, ó. Desde que eu me entendo por gente. Sério mesmo. Não exagero. Aqui um ketchup. Um do... Como é que chama isso aqui? Leite de coco. Eu ia falar do coco, é a marca. Um azeite de oliva. Ó, esse óleo aqui diferente. Depois eu vou usar, vou contar pra vocês se eu acho que é a mesma coisa ou se é diferente. Eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente comprou um fardo de sem refrigerante pra ficar no mês todo também. Que a gente não toma todo dia, a gente toma mais açúcar natural. A gente comprou desse aqui. Um molho de tomate, porque tem aqui em casa dois. Eu comprei mais um, porque a gente usa bastante. A Leiana abriu melzinho, como vocês viram. Esse aqui. Ó. Muito bom. Dá um cheirinho de mel. Azeitona. Três azeitonas dessa. Já picadinha. Porque é mais prática, né? Aqui duas massas de macarrão. Espaguete. Esse aqui, pena. Que é assim que tá escrito aqui, né? Eu gosto muito dele. É coloritinho, fica bem bonito. Esse que a gente nunca comeu, vamos experimentar. Yaksoba. Deve ser tipo miojo. Tipo aquele outro lá. Capnudos. Um grame de leite. Três leite condensado, que eu tinha acabado. Aí eu já peguei logo três. Aqui tem uma caixa de leite. Vem doze. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. É isso mesmo. Aqui um toddy grandão, né? Que eu vou colocar no vidro. Hum, amor. Posso colocar até isso aqui. Até o toddy na... Como é que chama de acrílico? Fica bom, né? Fica bonito. Aí coloca a data de validade embaixo. Né, meu amor? Você concorda com mamãe? É verdade. Agora vamos para as coisas de limpeza e higiene pessoal. Que foram milhares de sabonete. Gente, mesmo que a gente não use isso aqui tudo no mês, né? Que óbvio que a gente não usa, não gasta tudo no mês. Mas a gente já gosta de deixar do toque. A hora que tá acabando, a gente já compra de novo. Aqui um sabão em pó. Comprei desse. Comprei líquido mês passado. Não me identifiquei muito. Quando tiver lave-seca, eu quero usar o líquido. Porque eu acho que a máquina em si já vai ajudar, né? Economizar e tal. Mas eu não me identifiquei porque não deu espuma. E eu achei que tava alguma coisa errada. Eu sei que espuma não significa limpeza, mas ainda tem isso na minha cabeça. Amor, eu vou tirar esse aqui, ó. Porque tá estragado. Vai tirar esse aqui também. Amor, ele vai comer o trem tudo hoje. Estragado, aham. Tá mesmo. Ele tá fazendo gracinha, viu gente? É só brincadeira pra ele comer o negócio. Aqui são sete detergente. Ó, eu peguei de várias cores. De todas as cores pra ser mais específica. Também é uma coisa que dura, né? Até o mês que vem. Muitos. Só que eu já gosto de deixar guardado. Aqui um papel toalha. Dois amaciante. Três, na verdade, né? Comprei um de cada marca. Um de cada marca, literalmente. Todos cheirosos. Um shampoo... Não, no caso, condicionador pra Tiffany. Que shampoo já tem aqui em casa. Esse sifre aqui que eu preciso colocar na embalagem. Esse aqui, cheirinho de banheiro. Gente, meu banheiro é um dos mais cheirosos da vida. Porque o tanto de cheirinho que tem naquele banheiro. Tem que nem comer café dorento. A não ser que a pessoa não lave nunca mais, né? Mas o nosso banheiro é bem cheirosinho. Uma água sanitária. E mil papel higiênico, sabe? Tô brincando. Mas aqui vem três divisão, ó. Pera. É aqui, esse aqui mesmo. Três andares. Esse grandão, Fabiana, tem que trazer esse aqui. Quem acompanhou aí o vídeo anterior, viu, né? Ai, tá rasgando aqui, ó. Não dá nada. E agora aqui as frutas e verduras. Eu abri o limão, que eu precisei. Ó, limões bastante, bem grandes. Estão muito bons. Aqui laranja, eu gosto de comprar verde, porque acho que o suco fica gostoso. Abacaxi também, dois. Eu gosto de comprar verde também, porque eu acho que fica mais gostoso o suco. Maracujá, alho, cenouras, cenourinhas, chuchu, ó, chuchu, dois, cebola, batata, batatinha frita. Um, dois, três. Banana, gente. Tem muito tempo que eu não como banana, minha fruta preferida. E aí, vou comer agora. Porque a gente viajando, eu comi na casa daquele. Aqui dois pimentões. Aqui duas beterrabas. Eu compro pouco, porque ultimamente essa beterraba não é muito boa. E mais o Fabiano que come. Aqui um abacate, pra fazer vitamina do Fabiano. É o tamanhozão que ele tá. Ah, e agora tem as coisas geladas, que o Fabiano mostrou pra vocês. Mais cedo, eu vou colocar aí a parte, tá? A hora que a gente chegou, ele já mostrou e guardou. Mas, mais uma vez, graças a Deus, né, gente, por essas compras, por Deus preparar pra gente. Mais uma vez, a gente tá podendo comprar as coisinhas que a gente deseja. Deus é incrível, maravilhoso. E que Deus abençoe e continue abençoando em seu lar, que você possa comprar também, sempre, tá bom? Gente, a Yanara comprou esse iogurte aqui, né? Vou mostrando aqui, pra vocês rapidinho, essa margarina. Tô mostrando os frios. É... É, tem essa linguiça aqui. Tem essas carinhas de batatas também. Tem essa carne aqui, que é... Deixa eu ver aqui, que ela é. É de cozinhar. Maçã de peito. Tem esse lomo suíno. Essa barriga temperada. Tem essa bisteca aqui. É, alcatra. Tem essa costelinha aqui. Esse bacon. Esse biscoito de queijo. E a filé de tilápia. Aqui, gente, ó. Já acabei aqui, ó. De arrumar já. Aí essa meia aqui, eu não achei o pé dela. Então, deve estar lá embaixo ainda. E esses vestidos aqui, ó. Vou colocar no guarda-roupa, né? Coloca um cabide. Tem um maiô danado. Isso aí tem que acabar com mais ainda. Mas o resto, eu arrumei tudo, ó. Você vê, ó. Dobrei tudinho. Vem. Ai! Eu tô aqui. É gostinho. Tô dormindo. Trabaii muito hoje. É. Tava comendo iogurte. Então... Vem. Não vai passear hoje? Vem cá, vem. Não sei. Também não sei, não. É o trabalho do Jay. Vem. Vamos? Tadinha. Eu gosto de calhinho e barrigão. E cosquinha também. Olha, amor. Olha, amor. A cosquinha. Eu vou mostrar o negócio. Que negócio? Quer ver como vai mudar na hora? Ah, não. Amor, tadinha. Mas não vai agora. Eu tenho que organizar o sofá. O armário. Ô, dó. Briga com o papai. Briga. Porque nós não vai agora. Olha. Ô, meu Deus do céu. Você vai afiar a cabeça aqui? Vai. Vai afiar a cabeça aqui, filho. Tem que encontrar, né? Ah, nem cedo. Só fazendo. Ah, toda a vez. Calma, tipo. Ai, ai, ai. Seus patas doem. Olha, eu não vi eu sozinho. Agora pede o papai pra prender. Olha, olha. Que isso? Quer me fazer ozôia? Isso, eu quero ir, mamãe. Eu quero ir. Vocês me iludiram. Agora tem que esperar, tipo. Vamos armar e comer. Não adi, amor. Vai sofrer um treco no coração. No coração, isso. Vamos deitar, tipo? Nem deixa eu prender, gente. Comemorando. Comemorando. Tchau. 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 E algumas coisas não é tudo mesmo, tá? Aqui é sal grosso. Aqui é polvilho e aqui é farinha de trigo. E aqui é macarrão. Eu já deixei até um espacinho aqui pra colocar e muita gente falou quando eu coloquei lá no Instagram muito tempo atrás mostrando meus potinhos, que aqui em cima ficaria bom. Realmente ficaria bom, gente, mas por enquanto não estamos decorando na casa e eu acho que mesmo quando for decorar eu acho que eu não vou deixar aqui em cima, porque Porque eu acho que dá um ar de mais arrumado se ficar sem nada, sabe? Se a bancada ficar sem nada, que ela é grandona e tal, né? Enfim, essas coisas aqui já estavam tudo nos potes. Agora eu coloquei essas aqui, igual eu falei, dessas, né? Aqui é Todd Nescau, que eu falei pra vocês também que eu ia colocar. E ainda sobrou esses dois vazios, mas com certeza logo eu arrumo o lugar pra eles. É, arrumo o que colocar neles, na verdade, né? Esse aqui de macarrão é diferente, ó. Eu acho que nem caberia aqui. Acho que não, o macarrão fica um pouco mais alto, não sei. E o de arroz, por enquanto, tá nesse aqui. Só que a gente comprou um já antes pra enxergar. Um maior de arroz, que eu gosto de colocar o saco todo, sabe? E é isso, vamos guardar agora. Ficou muito bonitinho, né, gente? Só guardar agora, organizar aqui dentro do armário, ó. Tem esse espaço todo aqui que eu coloco mais pra frente, pra ficar mais fácil de pegar. Bom, gente, assim eu vou encerrando o vídeo pra vocês. Já tomei banho, a gente tomou banho na hora que a gente chegou. Já dei banho na Tiffany, Fabiana já deitou. E agora eu vou dormir também, porque fiz muita coisa hoje. Tô cansada já. E é isso. Não esquece de conferir aí a descrição, o contato da Flávia e também o Cuponomia, tá bom? Se vocês tiverem interesse, qualquer coisa, chama no Instagram. Tá aí na descrição também o link do Instagram, meu e do Fabiano, tá bom? Um beijo doce, obrigado pela companhia de sempre. Tchau! Ah, que maravilha! Você assistiu o vídeo até o final, muito obrigada! Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein? Tchau! 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 Tchau!